Vamos até Cachoeiro para falar do grave acidente envolvendo dois carros e duas carretas na BR-101 em Presidente Kennedy. Cinco pessoas da mesma família morreram no local. Mais detalhes com Samuel de Fraga. Boa noite, Samuel. Oi, Penélope. Boa noite para você e para todos. Olha, esse acidente envolveu dois carros e duas carretas na BR-101 em Presidente Kennedy. Cinco das vítimas eram da mesma família e morreram no local. O acidente aconteceu por volta das 11h50 da noite na altura do quilômetro 435 em Presidente Kennedy. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro iniciou a ultrapassagem, bateu em uma carreta, invadiu a contramão e acabou colidindo com uma segunda carreta que seguia sentido contrário. Um carro que seguia logo atrás bateu com os outros veículos acidentados. Cinco pessoas morreram no local e uma outra foi encaminhada para o hospital da região. Todas as pessoas que morreram estavam em um veículo e eram da mesma família de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quatro pessoas ficaram presas às ferragens e uma foi ejetada. As vítimas são Gisele de Araújo, de 39 anos, Cristina de Araújo, de 51 anos, Marcelo de Araújo, de 49, Letícia Eris, de 24 anos e Sandra Araújo, de 53 anos. Eles estavam a caminho de Itapemirim para visitar a mãe. Com o impacto, uma das carretas foi parar no acostamento e um eixo se soltou. A concessionária que administra, a Eco 101, disse que foi acionada e foi até o local com ambulância, guincho e carro de inspeção. Bombeiros, Polícia Civil e IML também foram acionados. A pista chegou a ficar totalmente interditada por algumas horas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser avistado pelas PMs jogando uma caixa com munições em cima de um telhado de uma residência no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivaqua. Suspeito já era conhecido dos policiais por diversas denúncias de tráfico de drogas, furtos e porte de arma de fogo. Em um dos telhados, os militares encontraram a caixa contendo 13 munições calibre .38, onde o morador, que acordou assustado com o barulho, liberou a entrada da PM para pegar o material. O suspeito foi conduzido ao DPJ de Cachoeiro. Nós vamos mudar de assunto, pois durante essa semana tem muitas comemorações. É aniversário de Roberto Carlos, que completa 83 anos no próximo dia 19 e tem uma vasta programação. Até sábado, os visitantes poderão apreciar uma exposição de artesanato alusivos ao ilustre cantor cachoeirense, confeccionados por artistas da cidade. A mostra estará disponível de 9 da manhã e 6 da tarde na Casa de Cultura Roberto Carlos, onde o cantor passou a sua infância. Além disso, uma das atrações mais aguardadas é a aparição do cover do Roberto Carlos, o mineiro Robson Carlos. Ele vai recepcionar os visitantes e fãs na Casa de Cultura, de quarta a sábado. São tantas emoções, bicho. Muito bom. É uma honra poder estar aqui fazendo essa homenagem para o nosso rei Roberto Carlos, né? É um privilégio muito grande. Fico agradecido a Deus e por todos aqui ter esse carinho que eu tenho hora até que eu me sinta Roberto, bicho. Ele frequenta a Casa na semana do aniversário, que é um frisson, porque o Robson Carlos é muito parecido com o Roberto. Se você não olhar atentamente, você acha que está com o Roberto na Casa de Roberto. Então, o Quiz do Rei, que é uma ação de educação patrimonial, que ensina às novas gerações a importância desse grande ícone da nossa música. A Casa de Roberto já é a nossa grande atração turística de Cachoeira. O ano inteiro nós recebemos turistas de todos os lugares do mundo, não só do Brasil. E teve caminhada de conscientização autismo em Cachoeiro no domingo, realizada pela Associação de Pais de Autistas do Sul do Espírito Santo, a Paixas. A caminhada faz parte da programação do Abril Azul. Com o tema Valorize a Cidade, Respeite os Limites e Combalões, centenas de participantes saíram da Praça Gerardo Monteiro, no centro de Cachoeiro, em direção à Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. A praça ficou lotada, onde várias atividades foram ofertadas para as crianças. Profissionais falaram sobre o transtorno do espectro autista. A caminhada acontece todos os anos em Cachoeiro, desde 2017. 168 famílias fazem parte hoje da Paixas. Segundo a Associação, em Cachoeiro já são quase 500 alunos matriculados na rede pública de ensino da cidade. Após a enchente que devastou o município de Mimoso do Sul, os trabalhos de recuperação da cidade seguem a todo vapor. O município de Mimoso do Sul, que foi devastado pela enchente na madrugada de 23 de março, deixando um rastro de destruição na sede no interior, agora tenta se recuperar. Com a ajuda do governo do estado e município e centenas de voluntários que trabalham dia e noite para recuperar ruas e casas e comércios. Muita coisa já está voltando ao normal, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Gente, esse é o centro de Mimoso do Sul. A gente está na praça, o pessoal está limpando o que a gente vê. São carros e mais carros, corpo de bombeiro, carros militares ajudando na limpeza. Agora, uma coisa chama muito a atenção aqui no centro da cidade, que ficou completamente submerso. É esse odor forte, esse mau cheiro que está na cidade. Muita gente está usando máscara. Caminhões, pipa e voluntários trabalham para lavar ruas e acabar com a poeira que secou após a água baixar. Muitas ruas ainda estão com acesso difícil. Esse comerciante na região central ainda contabiliza os prejuízos. A loja foi totalmente tomada pelas águas. No pátio, caminhões e máquinas ficaram submersos. Todo o estoque de material, como argamassa, madeira, cimento, entre outros, foram perdidos. Na ótica, em frente à praça central, onde Larissa trabalha, a água foi até o teto. É difícil falar sem se emocionar, porque quando a gente chegou aqui, a água já estava no meio do joelho, né? Então a gente não tinha muita coisa para fazer. A gente tentou tirar o máximo de mercadoria, aparelho, porque a gente também faz exame de vista. Os aparelhos mais caros a gente tentou retirar para poder salvar, os eletrônicos. Mas de todo jeito a água subiu até o teto e derrubou todos os armários. Então perdemos tudo. Lívia trabalha nesta loja na região central. É um dos imóveis mais antigos da cidade. As mercadorias foram todas perdidas. Um dia antes da enchente, a nova coleção havia acabado de chegar. Foi desesperador. Foi ver a cidade se acabar em dois tempos, em tudo, uma vida de construção se destruindo em momentos. E uma noite, não foi nem uma noite, foi metade de uma noite. Foi uma coisa assim... Não tem nem palavras para dizer. Foi horrível. É muito difícil. Não sei nem o que falar. A família da Lília é da Rua da Serra. A família perdeu tudo. E ela é diretora da escola Pedro José Vieira, que também foi totalmente destruída. É se cuidar. É usar máscara, bota, álcool em gel, porque é uma situação preocupante. Mas a Prefeitura Municipal, junto com a população, está se esforçando ao máximo para que isso tudo passe. Nossa cidade volte a ser feliz novamente. No Rio Assoreado, que corta a cidade, uma cena nos chama a atenção. Um veículo ainda submerso nas águas, apenas com as rodas para cima. O governador Renato Casagrande anunciou medidas urgentes para prevenir futuras tragédias. Uma das ações mais significativas é a retomada do desassoreamento do Rio Muqui do Sul, vital para a região e principal fonte de abastecimento de água para cerca de 70% da população local. Antes do desastre, o projeto de desassoreamento do Rio Muqui do Sul estava com 55% do trabalho concluído. Mas a força da enxurrada nos dias 22 e 23 de março levou à perda total do progresso avançado. O cenário já é bem diferente, mas a enchente deixou marcas que ficarão na memória de quem passou momentos de pânico. Casas destruídas e voluntários que trabalham dia e noite na lavagem das ruas, muitas já recuperadas e limpas. Através das redes sociais, o governador Renato Casagrande anunciou o mutirão para acelerar a limpeza da cidade. Nós vamos fazer junto com a Prefeitura Municipal de Mimoso, junto com equipamentos do governo que já estão lá, nós vamos fazer um grande momento para a gente poder dar uma arrancada nessa limpeza, não é isso? É isso, então nós queremos mobilizar os prefeitos e as prefeitas do Espírito Santo, também a sociedade, Caminhões Pipas, os nossos colaboradores da Prefeitura para ir para Mimoso nos dias 17 e 18 para continuar colaborando com aquele município e nosso prefeito. É isso aí, muita gratidão às prefeituras e ao governo do estado que tem nos ajudado demais para a gente sair dessa situação e quarta e quinta-feira que vem vamos dar mais um salto na limpeza do nosso município de Mimoso do Sul. O governo do estado, a venda secretária de governo, a Emanuela e a Munes, nós vamos organizar a participação dos municípios. É realmente muito trabalho para a recuperação. Bem, Penélope, eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Bom começo de semana para você e a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!